Que o sangue não derrame mais os corpos pretos, que a bala que mata, a faca que fere, rasga e apaga, não nos atinja, que os joelhos se dobrem só para rezar, que se dobrem só para aclamar, nunca, nunca, nunca para matar, que a criança não fique sozinha nas ruas, casas ou elevadores, que toda mãe, pai que perdeu filhas e filhos sejam envolvidos na luz e que venha a justiça por todas essas vidas que não respiram mais ar.